Após prisão por agressão, o caso do ex-goleiro do São Paulo, Jean, pode ser arquivado pela Justiça dos Estados Unidos? Reportagem de Renan Porto. A promotoria da Flórida solicitou à Justiça Norte-Americana o arquivamento da denúncia contra o goleiro Jean. No dia 18 de dezembro, o ex-jogador do São Paulo Futebol Clube foi detido em Orlando pela acusação de ter agredido a esposa Milena Benfica durante a viagem de férias. A promotoria classificou o caso como inadequado para julgamento. A agressão veio a público quando Milena publicou vídeos nas redes sociais denunciando o marido e mostrando o rosto inchado com hematomas. Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. De acordo com um boletim de ocorrência, o jogador agrediu a mulher com oito socos enquanto ela tentava se defender com uma chapinha de cabelo. O goleiro ficou um dia preso e foi liberado depois de uma audiência de custódia sem pagar fiança. No dia 9 de janeiro, São Paulo suspendeu o contrato de Jean. No dia 13, o Atlético Goianiense acertou a contratação do goleiro por empréstimo até o final da temporada. Jean tem contrato com São Paulo até o final de 2022.